E finalmente chegou o dia, vamos falar de Eternos agora com spoilers. Segura a bronca aí. Olá, sociedade de consumo pop, estamos de volta. Esse é mais uma coisa no canal 4 Coisas. Sou o Pablo Beixoto, youtuber que mais trabalha no Brasil. Vamos falar hoje de Eternos agora com spoilers. Vamos falar do enredo, vamos falar dos segredos, vamos falar das coisas que esse filme apresenta, que são muitas, muitas. Logo de cara a gente já tem a origem de tudo que os seres celestiais, que são criaturas antes da existência, de antes da existência, de antes ainda das joias do infinito serem forjadas, eles são fazendeiros de galáxias. E eles trabalham com essa transferência de energia entre as coisas que existem. E eles criam esses ovos planetários que se alimentam da energia consciente do planeta e que criam novos celestiais. Era como se eles semeassem celestiais pelas galáxias que eles criam e destroem. E a mesma coisa aconteceu com o nosso planeta. O celestial, que nesse caso aí é o Tiamut, ele foi criado, gerado no ventre do nosso planeta. E toda a vida consciente desse planeta alimenta o Tiamut de energia e faz ele crescer. Só que a vida consciente desse planetinha, chamado Terra, estava ameaçada por predadores. Tigre de dente sabe, lobo, urso, jacaré. E o que que os celestiais têm ideia de fazer? Vamos criar um ser chamado Deviante, um ser orgânico, jogar nesse planeta aí, pra ele pegar os Tigre de dente sabe tudo e deixar o povo crescer, se desenvolver. Porque quanto mais gente no planeta, mais energia o nosso celestial vai absorver e mais rápido ele vai surgir, destruindo o planeta todo, mas aí dane-se. Só que, essas criaturas Deviantes, elas são orgânicas, elas evoluem. E eles começaram a evoluir e caçaram os seres humanos. Aí diminuindo a energia do planeta e atrasando a chegada do celestial, o nascimento celestial. Aí, eles falaram, vamos ter que ter um plano B. em vez de apagar simplesmente os Deviantes, eles falam assim, não, vamos criar outro bicho agora. E faz uma espécie de robô, um negócio meio que artificial, que são os Eternos. Que eles são, vivem pra sempre, tem superpoderes, porém eles são incapazes de evoluir. E mandam pra Terra pra caçar os Deviantes. E essa foi a guerra por milênios, com os Eternos, nosso planeta, lutando contra Deviantes, e ajudando e colaborando com o desenvolvimento dos seres humanos, mas sem interferir muito. Fazia aqui uma alavanca ali, mostrava a roda lá, mas sem exagerar muito. Faziam as tranças e tal, ajudava na colheita, pá. E quando os Deviantes foram destruídos, finalmente, quando o último Deviante morreu, eles simplesmente se aposentaram. Os Eternos tinham a consciência de que eles vieram de um planeta específico, chamado Olímpia, e que iam voltar pra esse planeta quando acabar a missão deles. Só que eles estavam esperando, mais ou menos com uma sonda de Marte, esperando alguém vir buscar ela de volta depois que ela terminou a missão. Ficava naquela, stand by, esperando o chefe chamar de volta, o chefe nunca chamava. E ficaram milênios, se misturando entre os seres humanos, se passando por seres humanos, passando o tempo, até que os Celestiais, mais precisamente o Arishan, chamasse eles de volta. E aí o filme começa, né? Finalmente aparece lá a Timer do Pink Floyd com as páginas da Marvel passando. E aí a gente tem os Eternos hoje onde é que eles estão. E eles enfrentam mais uma ameaça, porque os Deviantes de alguma maneira voltaram. Eles não morreram. E mais do que isso, eles estão evoluindo de novo pra criaturas mais parecidas com os seres humanos, entre eles o Kro. O Kro, que é o Deviante lá, que tá matando os Eternos e roubando a energia dos Eternos pra evoluir mais ainda. E Eternos traz esse dilema ético cósmico, que é, temos o direito de impedir que uma civilização surja? Ou, isso seria o mesmo que dizimá-la? Seria o mesmo que genocídio? E essa questão permeia ao filme Eternos o tempo todo. Dez personagens é muita coisa. Eternos tá passando por um problema que é justamente esse. porque é um filme que não tem nenhuma conexão direta com nada no UCM, além de uma citação ultra. Ah, Thanos aqui, ah, Capitão América ali, só. Cito Superman e o Batman do mesmo jeito. tem muito personagem novo que ninguém conhecia e que precisam ser apresentados. Dez personagens. Eles vão aos poucos lá, jogando um pouquinho pra cá, um pouquinho pra lá, matando um aqui, morre a Jack, morre o Gilgamesh. Mas, fica ali, eles vão entrando aos poucos e tirando os personagens pra não flodar demais, pra não deixar muito personagem em tela. Eles fazem uma dinâmica interessante porque há uma traição, algo que já estava vazado, no roteiro vazado, que eu fiz vídeo aqui, infelizmente, não foi uma surpresa pra mim. Que o Icarus, que é, na verdade, o cara que inspirou a lenda de Icarus que fez asas artificiais e voa direção ao sol e as asas derretem, que as asas são de cera e ele cai. O Icarus, ele é o traidor, no fim das contas. Ele é o Superman dos Eternos e assim como o Zack Snyder fez, a Closal diz até que ela gosta muito do Superman do Zack Snyder e usou ele como inspiração para o Icarus. Ele trai os Eternos. Como é que trai os Eternos? Ele entra mais num dilema moral do que uma traição específica. É traição porque ele mente. O que ele faz é o seguinte, ele descobre, através da Jack, que morre logo no início, é uma das primeiras vítimas do Deviante que está evoluindo, ele descobre que os Eternos não tem planeta coisa nenhuma. Que eles são seres absolutamente artificiais, feitos em massa, em escala industrial, enviados para vários planetas. E depois que eles são, que eles terminam a missão deles, eles são apagados e usados em outro planeta. e a mesma coisa ia acontecer no planeta Terra. A aparição, o surgimento celestial Tiamut era inevitável. E é inevitável que o planeta fosse explodido para que ele vivesse. E a própria existência desse celestial Tiamut ia permitir que novas galáxias surgissem. Porque ele ia criar essas galáxias, novas formas de vida e novas civilizações iam surgir a partir dali. Então o dilema é o seguinte, você tem o direito de impedir o surgimento de um celestial por conta de uma civilização, sendo que esse celestial vai ser responsável futuramente pela criação de bilhões de novas civilizações? Você não está impedindo que bilhões de novas civilizações cresçam e apareçam em um efeito em cadeia? Esse é o dilema. E o Icarus, ele acha que ele tem uma missão, que ele tem que cumprir os mandamentos do Ashan e que está todo mundo errado em tentar impedir isso. E ele mente, ele finge que está ajudando, mas na verdade ele está meio que conspirando contra o plano dos Eternos, que é salvar a Terra, impedir que o Tiamut nasça, surja, emerja. E eles conseguem através de um plano onde, com a tecnologia do Fastos, que faz as paradas todas lá de criação, ele cria os braceletes para cada um que conecta eles em rede. Então os Eternos conectam em rede, eles têm um poder ampliado assim, e a Cersei, que é a Eterna que tem o poder de transmutar as coisas, ela consegue transformar o Tiamut em pedra, solidificando e matando o Celestial. Daí os Eternos têm essa missão que é meio Titanomaquia, que são os deuses se rebelando com os titãs que os criaram. E no fim, eles conseguem impedir que o Celestial surja, ele fica paralisado em um corpo de pedra, fica para sempre lá com uma mão saindo pelo Oceano Índico e os Eternos voltam a viver entre os humanos como se nada tivesse acontecido. É quando o Ashan, claro, não ia deixar isso barato, ele fala assim, gente, vocês impediram, vocês mataram um Celestial. Vocês impediram que galáxias e galáxias e galáxias surgissem. Então eu vou pegar alguns de vocês aqui, vou deixar de castigo enquanto a gente vê o que é que dá esse planeta Terra aí, se valeu a pena esse sacrifício. E aí os Celestiais que sobraram, eles estão procurando, os companheiros, e eles são visitados no pós-crédito. Aí sim, agora acaba o filme, tem o pós-crédito, onde aparece o Star Fox e o Pip. Pip com um CGI horrendo, horroroso. Eu odiei esse pós-crédito. E o Star Fox que é irmão do Thanos. E que eles chamam os Eternos de companheiros Eternos. Então o Star Fox também é um Eterno? Também é um robô? Isso ficou em aberto. Isso é coisa pra gente discutir mais tarde. E tem o segundo pós-crédito, que é um personagem que é o Cavaleiro Negro, que ele encontra a espada de Eba no fim, ele ouve uma voz perguntando se ele está preparado pra isso. E a Closaw há pouco tempo confirmou que a voz é do Marshall Eali, é a voz do Blaine. Eternos é um filme que talvez esteja um pouco fora da linha UCM, ele não se pareça exatamente com o filme UCM, ele não tem participações especiais de personagens do UCM, ele me parece um filme meio deslocado da cronologia Marvel Studios. porém, eu achei um filme muito interessante, tem partes muito divertidas, partes de ação sensacionais, os efeitos especiais, os superpoderes, tudo muito impressionante, os personagens também são bastante carismáticos, gostei de vários deles, o Kingo é o meu preferido de longe, e eu ficava me perguntando, porque tem um Eterno que tem um corpo de adolescente, que é a Duende, Sprite, e eu estava me perguntando, pô, vai ter uma continuação de Eternos? Como é que vai ser com essa menina? Essa menina vai crescer e ela não cresce, tecnicamente, o dilema dela, o drama dela, é ela ter um corpo de criança com a mentalidade de adulto, que apesar de eles não evoluírem, eles não parecem que tem milhares de anos, eles parecem que chegaram ontem na Terra, só que é por isso, eles estão incapazes de evoluir, então eles têm sempre a mesma mente, e a mente da Duende, da Sprite, sempre foi de adulto, mas no corpo, no corpo adolescente. E aí eu ficava me perguntando, como é que vai ser no 2, no 3, se tiver a continuação? Aí no final, ela se liberta da imortalidade e ela é permitida envelhecer normalmente como ser humano normal, perto dos poderes, também a Cersei faz essa gambiarra lá, e aí se tiver uma continuação ela pode envelhecer tranquilamente, então eles tiveram esse cuidado. Toda a questão de onde estavam os Eternos na Guerra Infinita, pra mim ficou explicado, ficou ok, eles não podem interferir, e eles demonstram isso várias vezes durante o filme, e é muito legal o fato também do Thanos ter impedido o surgimento do... Ele ter ajudado, talvez sem saber, ele ao diminuir a população da Terra com o estalar de dedos, ele diminui a energia consciente do planeta e atrasa a chegada do Tiamut, talvez ele impedisse a chegada do Tiamut através dessa pagelança que foi impedida pelos Vingadores. Então os Vingadores são meio culpados na quase destruição do nosso planeta. Enfim, é muita coisa pra discutir sobre esse filme, eu quero fazer vídeos específicos sobre alguns pontos do roteiro, mas de maneira geral é isso aí, essas são as minhas opiniões sobre Eternos. O que você achou do filme? Escreve aqui embaixo com um spoiler agora. E a gente volta em breve com a sua cultura pop aqui no Quatro Coisas. Até mais, até breve, até já. Tchau. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus